Olá, nós lemos o livro do profeta Ezequiel. O coração de Deus sofre ao ver muitos de seus filhos dispersos. Muitas dessas pessoas podem estar desorientadas, sem saber para onde ir ou o que fazer da vida. O Senhor diz que Ele mesmo cuidará dessas pessoas. Onde a Deus não existe pessoa sozinha ou isolada. Deus tem um amor preferencial por estas pessoas, que por vezes se sentem isoladas. No coração de Deus encontramos calma, tranquilidade, equilíbrio, paz e segurança. Obrigado e que Deus vos abençoe. Amém.